Boa tarde, Sr. Comandante Alexandre Alves, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, hoje aqui no Dia Internacional do Bombeiro. Como é que a Corporação de Penafiel tem gerido este momento, este período mais difícil de pandemia, que vos obriga também a medidas extraordinárias? Muito boa tarde. Temos gerido, como todos, com algumas dificuldades, tivemos de nos reorganizar. Pedir o apoio, principalmente nesta fase, a todos os voluntários, porque isto é uma guerra que nós andamos aqui a travar, uma guerra contra um inimigo invisível, que mete medo a toda a gente. Agora, o lema dos bombeiros é estar mesmo na batalha, é não fugir à luta. E é isso que nós temos feito, é não fugir à luta. Neste momento, ou desde o início, estamos presentes, com as dificuldades que todos conhecem, a nível de EPI, de várias dificuldades. Nós temos ultrapassado, temos sensibilizado as pessoas a ficarem em casa. Os próprios bombeiros, dentro dos familiares, têm feito isso. Nós damos o exemplo, temos neste momento o quartel fechado, neste momento só entram lá bombeiros, de serviço. Agora, estamos a levar, estamos a uma batalha que tem de ser feita dia a dia, com algum recuso e com muitas vitórias, que é o que tem acontecido. Antes de mais, boa noite. Temos gerido isto da forma normal, atendendo à situação do país, e nomeadamente no nosso Conselho, ativando o plano de contingência que está ativo no nosso CV desde o dia 17 do 4 deste ano, e temos vivido isto com um bocadinho de receio, mas com os homens e os voluntários, os homens e as mulheres que nós temos dentro deste CV, temos conseguido dar a resposta a tudo o que nos tem surgido. Sr. Sra. Comandante, têm conseguido também manter os vossos soldados da paz a salvo desta situação? Sim, a nível de motivação, há sempre algum receio, mas como nós, nos bombeiros, sabemos aquilo que temos, confiamos muito nos nossos homens e nas nossas mulheres que deixam tudo e mais alguma coisa para socorrer o próximo. Estou orgulhoso e sinto-me orgulhoso dos homens e das mulheres que tenho neste Corpo de Bombeiros, nunca viram uma cara à luta, estão sempre dispostos dentro da situação que nós temos atualmente vivido. Como é que aí em passo, Sousa, vocês têm conseguido dar resposta a esta pandemia, não pondo em causa o socorro e de outra forma também preservando e protegendo os vossos elementos? Sim, tivemos que nos adaptar a esta nova realidade, efetuámos umas alterações nas escalas de serviço para minimizar o risco de contágio, ou seja, vieram menos elementos, mas são quase sempre os mesmos, fizeram escalas de 24 ou 24 horas seguidas durante 10 dias, depois vieram outros, para minimizar esses riscos. Entretanto, eles estavam em casa e só saíram de casa mesmo para vir fazer serviço. Houve também, claro, aquela ansiedade das pessoas que não puderam vir ao quartel, porque gostam de estar e conviver e é sempre aqueles abraços fraternos e de camaradagem que nós fazemos e isso que sentimos mais falta. Mas estamos distantes fisicamente, mas unidos na nossa missão, nos nossos valores do altruísmo em Socorro, temos, claro, cumprido as normas da Direção-Geral de Saúde e tivemos que nos adaptar também aos equipamentos de proteção individual para efetuar o socorro. Também notámos que houve uma baixa de socorro nas pessoas em hospital, também tem algum receio, minimizou-se logo no início da pandemia, mas aos poucos já vem subindo o número de serviços e pronto, vamos nos adaptar, estamos na expectativa que haja uma vacina para que tudo volta à normalidade, mas estamos confiantes que sim, que vai tudo correr bem e estamos com responsabilidade para cumprir o socorro à nossa população. Conosco hoje no Dia Internacional dos Bombeiros. Os bombeiros neste momento têm sido algumas das pessoas que estão na linha da frente deste combate a esta pandemia, isso muitas vezes com alguns prejuízos ou com alguns sacrifícios para as corporações. Como é que tem sido gerido este período mais difícil aí na vossa corporação em Fremundo? Bom, Mónica, este período não tem sido fácil, portanto, a nossa preocupação foi sempre procurar nesta fase garantir o socorro, portanto, todo ele, portanto, seja ao nível do transporte de emergência para o hospitalar, seja ao nível dos incêndios, para, como dizia, prestar esse socorro, garantindo que não há contaminação nos elementos da corporação e também garantir que esses elementos não são eles uma fonte de contaminação para os doentes que socorram, não é? Desde logo, isto é um plano de contingência que previa a criação de grupos de socorro específicos para este período e então montamos uma equipa de oito elementos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta equipa, portanto, dispensamos todos os restantes elementos do Corpo Bombeiros para serviço de longo, diríamos de escala e ficam só à chamada para, em caso de emergência de maior dimensão, o que felizmente não tem sido o caso neste período, tem-se há pouco calmo e, portanto, dizer aí, esse grupo de oito elementos garante toda a emergência, evitando assim contaminação, portanto, de outros elementos do Corpo Bombeiros, ao fim de oito dias eles entram numa quarentena de 15 dias, eles passam a incubação do vírus para garantir que, e ficam em isolamento, não é? Para garantir que não há transmissão para outros elementos do Corpo Bombeiros nem para as suas famílias e da mesma forma também que 15 dias depois, conseguimos até 15 dias depois, controlarmos, portanto, se houve ou não contaminação. Ou seja, esse grupo sai e é avaliado diariamente nos sintomas que são atribuídos à sintomatologia do Corpo Bombeiros e, portanto, desde que não tenham, portanto, ao fim de 15 dias retomam a sua atividade normal. Portanto, neste momento nós temos feito dezenas de transportes de pessoas quer contaminadas, quer suspeitas de contaminação, temos conseguido passar ao lado das contaminações, seremos assim, não temos nenhum elemento do Corpo Bombeiros contaminado até o momento e esperemos que o pior já tenha passado e, se assim acontecer, que esta estratégia tenha resultado. Para já, resultou em pleno. Esperemos que, como disse, que continua a resultar sem consequências para os elementos, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista operacional, porque, como compreendo, uma situação destas a espalhar-se pelo Corpo Bombeiros poderia provocar aqui uma quarentena no Corpo Bombeiros, o que seria dramático para o seguro, não é? Portanto, para a população, para a prontidão. Sr. Comandante, como é que a corporação de Entre os Rios tem gerido esta fase mais complicada de pandemia? Como é que vocês têm trabalhado? Como é que têm conseguido garantir o socorro às comunidades? Boa noite, Mónica, antes de mais. Muito sinceramente, nós no nosso Corpo Bombeiros não procedemos a grandes alterações no que toca esta fase de Covid-19. Tentamos, sim, perante os nossos Corpo Bombeiros, apelar ao máximo cuidado, à máxima prevenção, quer fora do quartel, quer no socorro às vítimas, como é lógico, e basicamente tivemos quase sempre a trabalhar da mesma forma que trabalhávamos antes. Os funcionários de dia a tomar conta das ocorrências, somos dez funcionários de dia. À noite, um grupo com cinco elementos, por isso não variámos muito no que toca ao nosso trabalho diário que tínhamos feito até cá. E tem-se conseguido manter a salvo? Sim, graças a Deus. Tivemos um pequeno problema, mas foi mesmo só prevenção, porque transportamos um doente de hemodiálise que deu positivo para a Covid-19 e por prevenção os dois motoristas que o transportaram tiveram-se em casa de quarentena. Mas foi mesmo só prevenção, fizeram um teste, deu negativo, por isso sem problema nenhum até agora. Corrado, às pessoas, não foi comprometido, nem foi… Comprometido nunca será, mas não sofreu aqui alterações de funcionamento devido a esta pandemia? Não, não, bem pelo contrário, Mónica, porque infelizmente, eu digo infelizmente porque as pessoas deixaram de trabalhar. Nós tivemos muitos bombeiros em casa que sempre nos deram uma maior disponibilidade para podermos trabalhar e eu sabia que apesar de ter o meu grupo de trabalho pronto a funcionar, eu tinha atrás de mim um leque de opções muito variado para tudo o que precisasse e, aliás, verificámos isso ontem. Ontem, em um incêndio urbano, nós conseguimos meter lá 28 elementos da nossa corporação. Ou seja, têm-nos em casa, mas eles estão sempre disponíveis para dar resposta? Sempre, sempre. Eu tenho uns bombeiros magníficos. Aliás, todos os bombeiros são magníficos, mas eu costumo dizer que os meus são sempre os melhores. E se me levem a mal os outros colegas, mas os meus bombeiros são mesmo os heróis. Obrigado. 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 Obrigado.